Música Primeiro-ministro espera a construção de edifícios, hospital de pediatria no ESIO, labilecei problema nessa construção de edifícios, tribunal recurso. Primeiro-ministro, Tauru Matanruak, Atoli Hirakne, leu-sine-descurso e a cerimônia-lançamento Fatog Dahulu, a construção de edifícios, hospital de pediatria no ESIO e hospital nacional Guido Valadares, ou de Rússio Companhia China, Civil Engineering Construction Corporation, a cumprir tempo no contrato NB, mas a honra ao governo, leu-sine-descurso de, a construção de hospital de pediatria no ESIO, andar limane, a labilecei problema nessa construção de edifícios, tribunal recurso. Háu-me pedido, para que trabalhe o esforço, para que cumpra prazo, cumpra qualidade, na B e GIZ, para desenvolvimento e infraestrutura, e também. Há o Fundo de Alcovisita, Sua Excelência, o Presidente, do Tribunal Recurso, e háu-me construção, e daí há, tribunal recurso, nesse, e há, lentidão, esse é desafio, para que háu-me, até nesse, empresa, que não vai cumprir prazo, mas háu-me, que ainda não vai, acontecer, não é? Dando mensagem, baita, não é? Háu-me reconhecer, que é boa, que é minha competência, profissionalismo, mas prazo, é para cumprir. Háu-me mensagem, uma vida na dente, e há o subatecno, que será, para que tal matam, para que prazo, é para cumprir. Também, é um contrato, dois anos, portanto, uma maneira, dois anos, para termina. E a fatiga nessa, o Ministro da Saúde, Odete Maria Freitas Belo, informa, construção, para o edifício, hospital pediatria, no ICUNE, iniciar, o sito na ringua, seno, mas, foi, o lançamento, também, para o desenho, a Ranesan. Médicos Especialistas, Balon, continua a ser minha estudos, a primeira vez, para os recursos, infraestrutura, que está preparada. para a construção, e também, e também, para a construção, e também, para a construção, equipamentos médicos, e também, precisa, preenche, e é difícil, e também, para a construção, equipamentos médicos, e também, para a imora, o ensino, o Ministro da Saúde, o Hospital Nacional, Guido Valadares, pela Segura, e também, para a construção de edifício hospital pediatria, não é ciúne, se construí, o andar lima, o orçamento, hamutu, toco, se resen, e também, de arremetro, rihunhado, atos tolu, não se acumula, cama, hamutu, atos tolu resen, Lambertura da Silva, Jemen.